Estamos de volta e vamos falar sobre entregas porque a reforma do mercado da Pissarra, que é um tradicional mercado de Terezina, foi concluído e está sendo entregue hoje, foi entregue hoje em comemoração aos 29 anos de existência do mercado. Vamos acompanhar como foi a entrega? A entrega do novo espaço faz parte da comemoração em alusão aos 29 anos do mercado da Pissarra, um dos principais mercados e pontos turísticos da capital, que recebe milhares de pessoas semanalmente, durante todo o dia. O momento concretizou a finalização da reforma do espaço, uma obra avaliada em mais de 600 mil reais, que entregou um espaço mais moderno e amplo para os comerciantes e também para os compradores, que já tem o mercado da Pissarra como um dos principais pontos de comercialização de Terezina. O mercado passou por toda uma reforma de estrutura elétrica, hidráulica, a fachada, então a população, os permissionários, nós temos 103 permissionários, então eles estão recebendo um novo mercado, são várias atividades promovidas no mercado. A entrega do espaço trouxe melhorias para os permissionários, que garantem que a reforma trouxe mais movimentação para o local e, consequentemente, movimenta mais a economia. Ah, ficou muito bonito o mercado. As pessoas hoje procuram muito lugares bonitos para frequentar, e o mercado era muito feio, muito na bocheira o velho. O mercado da Pissarra é um dos 21 mercados públicos de Terezina que passam por uma reestruturação, e entregar uma obra bem feita e de qualidade é o maior objetivo da gestão. Todos os mercados, 21 mercados de Terezina, fora aquele que nós construímos, nós estamos reformando. O povo pede, a prefeitura faz. É nosso modelo, sem mimimi, sem olhar para as laterais, olhar para frente e fazer cada vez mais.